Salve, salve, família! E aí, como é que vocês estão? Tá beleza, rapaziada? Se você é novo, já deixa aquele likezão, se inscreva no canal, rapaziada. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos pra tá ajudando o nosso canal a crescer aí, rapaziada. Tamo quase batendo mil inscritos aí no canal, rapaziada. Me siga no meu Instagram que vai tá aparecendo aí na tela. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tá tudo suave, rapaziada. No vídeo de hoje, galera, vou trazer um vídeo de carro. Nunca mais eu tinha trago o vídeo de carro aqui pro canal, rapaziada. Hoje, vou trazer um vídeo aí pra vocês, top do Celtinha, do parceiro meu aí. Então, rapaziada, segue no vídeo, deixa o like aí embaixo, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, já falei, se inscrevam, segue no vídeo. 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 Se inscrevam, segue no vídeo.